Olá gente, tudo bem? Vamos fazer um sabão com dois litros de óleo. Ele é um espumante e também é um clareador, tá bom? Vamos então começar a nossa receita. O meu óleo, eu já pederei, porém, caiu aqui alguns ciscos. Esteja sempre preparado com a sua peneirinha, porque o local onde eu deixei o óleo aqui é tudo preparado para a receita. É aberto, então por isso caiu aqui o cisque, tá bom? Mas isso não é problema. A gente deixa aqui escorrendo, um pouquinho de óleo assim, para mim faz diferença, né? Bastante diferença. Então aqui agora nós vamos começar colocando a nossa água sanitária, que serve como um controlador de odor, né? Aqui para o nosso óleo que é reutilizado. Aqui eu tenho 200ml de água sanitária, você pode botar flora ativa. André, a água sanitária é a mesma coisa aqui que boa? Isso mesmo, tá gente? Mesma coisa que que boa. A gente coloca aqui e já começa a ficar espesso. Não sei se dá para você observar aí muito bem. Bem espesso e deixou bem claro o óleo, né? Aqui agora nós vamos estar colocando, gente, a nossa soda. Eu coloquei 300 gramas de soda dissolvida em 250ml de água em temperatura ambiente, tá? Você que tem um mixer, pode bater com o mixer. Se for colocar em um caixote ou numa caixa, observe a espessura do sabão. Não deixe de ficar, tá? Muito grosso, para ele não ficar com um aspecto feio. E principalmente para quem vai colocar em forminha como eu. Aí vai ter que deixar, vai bater menos tempo para não ficar feio. Observem que já começou aqui a fazer essa bonificação e volta. Tá? Mexendo bem. Se vocês estão mesmo observando, estão vendo que a coloração está modificando, essa bonificação está sendo feita. E eu agora vou estar colocando 200ml de detergente de coco, que também é um controlador de odor, tá gente? É um branqueador, assim também como água sanitária. E vai fazer com que nosso sabão tenha mais espuma. Então, você aí que gosta desse sabão e quer fazer um sabão fácil, esse é o ideal. Sabão fácil de fazer. Sabão maravilhoso. Com apenas 2 litros de óleo. E aqui nós vamos mexer até dar o ponto. Você que tem mix, bata com mix. Que tem batedeira, bata com batedeira. O que só tem madeira, mexa com a madeira. O que tem escumadeira, mexa com a escumadeira, mas mexa. Por favor, mexa, tá? Gente, mexendo bem, ó. Como vocês podem observar, ele já está, ó, ficando grossinho. No ponto, para quem vai colocar em forminha. Porque quem vai colocar em bandeja, ou em caixote, ele pode até ficar um pouco mais espesso. Mas, para a gente que vai botar em forminha, o ponto ideal está chegando, tá? Então, observe a ideia. Ó, bem que fica espesso. Ó. Já vou quase dançando junto com a colher aqui. Vou para lá e para cá. Vira uma dança legal aqui. Procurem fazer sabão, gente. Não só esse, todos os sabões em local arejado, tá? Eu, inclusive, estou com o ventilador aqui, jogando o vento para a janela. Não estou querendo me arriscar muito, não, tá? Então, nós vamos colocar já nas nossas combuquinhas. Vamos falar assim, tá? Eu vou dar uma acelerada para que a gente não fique esperando tanto. Eu vou levar pra forta a janela, mas eu vou levar ela daqui, mas acabou de levar ela, vamos lá. Melhor eu falar assim, e eu vou levar os cumprimos e chimgridistas, eu vou levar her a dar um boche no dia. 彼ceram ter as pessoas, Eu vou levar AC. bom gente, deram um total de 13 forminhas, vamos aguardar esse resultado Deus abençoe o sabão e nos abençoe, amém? beijo no coração de vocês, amo vocês olá gente, já aqui totalmente desenformado, nosso sabão de 2 litros de óleo que é muito espumante e que é também clareador, tá? nós colocamos 2 litros de óleo, detergente, colocamos o cloro, ok? e a soda, vamos fazer agora o teste de espuma? já desenformamos, tá tudo legal, tudo ok, tudo nos conformes nossa palmadinha, prova de que o sabão é durão, ok? vamos aqui colocar essa foi pra você, tá Silmara? com o aniversário, parabéns pelo seu aniversário Silmara Deus te abençoe de ter muitos anos de vida, tá? Silmara Barbade, mora em São Paulo, na cidade de Descalvado, é isso? Descalvado, ela e a Rosa Santana também, tá? então aqui Silmara, ó, parabéns pra você, ó, que sabão lindo quanta espuma! e passamos um pouquinho só que o Senhor continue abençoando as nossas vidas abundantemente desejo tudo de melhor pra vocês continue, gente, pedindo, fazendo pedidos ainda que algumas pessoas falem, ah, mas esse sabão aí ela já fez mas esse sabão aí é antigo não importa, pode me pedir que eu lhe farei com o maior prazer porque assim como muitas pessoas já sabem fazer outras ainda não aprenderam nada e é justamente pra todas as pessoas que eu faço sabão tá ok? inclusive pra você um beijo no seu coração, ó amo vocês! e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma